Música X-Combat, direto do Mundial Profissional de Jiu-Jitsu. Nós estamos aqui com a Fera Faisal Maktoub, porque ele na verdade é o faixa marrom, é o cara mais graduado aqui dos Emirados Árabes de Abu Dhabi. E ele na verdade acabou aqui perdendo na semifinal. Eu vou perguntar em inglês para ele, porque ele só fala em inglês. Como você se sente esse ano? Eu lembro que ano passado você lutou no Pupro, esse ano você lutou a primeira vez no Pupro. O que aconteceu durante a luta contra o Miao? Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer oi a todos. E eu gostaria de dizer obrigado por vir aqui e cobrir a competição e o torneio. E eu gostaria de dizer obrigado a todos os seus espectadores. A luta do Miao foi totalmente incrível. Foi uma luta boa, até que o refeiro fez a decisão. E claro, eu não tenho experiência para falar sobre isso. Eu vou ler e ver as regras. E eu vou ver o YouTube e ver as lutas. E eu vou esperar e assistir para a federação internacional para ver o que vai errado. Se o refeiro foi certo, ou o Miao e o Kenan tiveram o direito de jogar. Se eu fosse um refeiro, eu vou deixar a luta. Porque realmente eles são, eles merecem. Eles lutaram para a federação. Eles virem de América, eles virem de Brasília para jogar. At least deixar a luta. E aí eu vou ver o que vai acontecer, sabe? É claro. Isso vai ser uma grande notícia, na verdade, para ver o que é o certo ou o que é o errado. Então, eu vou esperar para ver isso. E sobre a divisão de peso que você quer? É difícil de lutar na divisão de peso que você quer a campeão? É uma medalha de gold? Eu não vou dizer que é fácil. Claro que é difícil, porque é a primeira vez para eu jogar na Brasília. Mas, como você vê, nós estamos jogando na Unidade Arab Emirates, em nosso país. E normalmente nós temos que ter a medalha de gold, porque nós temos a nossa audiência, nós temos a nossa senhora, então é um pouco de pressão sobre nós. Então, obrigado, Alhamdulillah, que nós passamos essa coisa e que nós conseguimos a medalha de gold na divisão. Espero que na próxima ano, nós conseguimos a medalha de nossa divisão. Obrigado. Obrigado, Faisal. É o nosso honor. Obrigado. Obrigado, e obrigado ao CombatEx. Obrigado. Tenha uma boa noite.